Oi pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Olha pessoal, o treininho aqui de Freixeira pessoal, é aqui em Freixeira pessoal, olha lá, olha lá, olha lá poxa, menino tão facilitando demais pessoal, menino tão facilitando demais pessoal olha aqui pessoal, olha lá, olha lá o jogo tá lá e cá, olha pessoal, o jogo hoje tá lá e cá pessoal, olha lá, olha lá mas o time de vermelho teve mais chance de gol pessoal O time de vermelho teve mais chance de gol Olha lá O time de vermelho tem mais chance de gol O time de vermelho está com mais chance de gol Olha lá Olha lá Puxa Olha lá O time de vermelho Olha lá Puxa pessoal Puxa valeu pessoal Faltou besteira pessoal É porque o goleiro é uma fera pessoal O goleiro é uma fera Olha lá pessoal É aqui em Freixeira pessoal É aqui em Zizê pessoal No campo de Zizê aqui pessoal Olha lá Olha lá pessoal Olha lá Puxa Puxa pessoal Passou perto Olha aí pessoal Dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos Ajuda o meu canal O canal crescer pessoal Dê aquele likezinho Não se esqueça do likezinho pessoal Se esqueça do likezinho pessoal E se inscrever no canal pessoal Vai me dar aquela força aí no canal de Youtube Pessoal Olha lá Olha lá O time de vermelho está em cima pessoal O time de vermelho está em cima O time de vermelho está em cima Olha lá Olha lá O menino está brincando pessoal Olha lá Puxa Olha lá pessoal Olha lá Olha lá O time de vermelho está melhor pessoal O time de vermelho está melhor pessoal Olha lá Olha lá Puxa Tá sozinho pessoal Tá sozinho Chega ninguém pessoal Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha só Olha lá Olha lá Olha lá Puxa Olha lá Eita Olha lá Olha lá Puxa Mas, rapaz, faltou besteira, pessoal É, faltou besteira, pessoal Olha aí, pessoal Se inscreva aí no canal, pessoal Dê aquele likezinho, dê aquela forçazinha aí no canal No canal, pessoal Dê aquela forcinha no canal do Laestes E aí, pessoal Dê aquela forcinha, dê aquele likezinho Compartilha o vídeo aí com os amigos, pessoal Olha lá, olha lá, que estoque de bola retada, pessoal Viva aí, viva aí Viva aí, olha lá Agora é o time de vermelho que vai pra cima, pessoal O time de vermelho agora que vai pra cima, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Quando eles vêm, vem com tudo, pessoal Quando eles vêm, vem com tudo, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Poxa, rapaz Marra Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal, olha lá, olha lá O time de azul agora chegou, pessoal O time de azul agora chegou, pessoal Olha lá, olha lá, pessoal Poxa Olha lá, pessoal, lateral, pessoal Lateral E não vai cobrar o filho de rosto, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal Puxa Tem guiazuta aí, pessoal Tem guiazuta aí, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá É, valeu Foi tu, foi Beto É, pessoal É, 1x0, pessoal É, 1x0, o time de azul que tá ganhando, pessoal Golaço de Beto, pessoal Que golaço arretado, pessoal Valeu mesmo, pessoal 1x0, pessoal O time de azul que tá ganhando, pessoal É É É Vai O time de vermelho vai virar Olha lá, pessoal Olha lá, pessoal O time de vermelho como é que vem, pessoal Olha lá Puxa Olha lá, olha lá Não tem ninguém, pessoal Não tem ninguém, pessoal Não tem ninguém, pessoal Olha, só tá o time de azul, pessoal Olha lá, olha lá Vai fazer o segundo, pessoal Vai fazer o segundo, não tem pra onde Ah, pessoal Puxa Olha lá, pessoal Tiro de meta, pessoal Tiro de meta, pessoal Olha lá, olha lá O time de azul tá aí, pessoal O time de azul tá aí, sim Olha lá, olha lá Quase que fazia o segundo, pessoal Quase que fazia o segundo, pessoal É O time de azul é guerreiro, pessoal Quando vai pra cima, vai com tudo, pessoal Quando vai pra cima, vai com tudo Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá Tiro de azul Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Tiro de azul, agora Olha lá Olha lá Puxa Estão facilitando, pessoal Estão dando bobeira Estão dando bobeira Olha lá Olha lá Puxa Olha lá Olha lá, pessoal Olá, olha lá Olá Valeu 2 a 0, pessoal 2 a 0, gol do fim de russo, pessoal 2 a 0 2 a 0, pessoal, aqui em Freixeira Pessoal, é Aqui em Zezé, pessoal Aqui em Zezé, no campo de Zezé Aqui em Freixeira, pessoal, é Aí, pessoal, 2 a 0 Pessoal, o time de vermelho está em cima Facilitou, pessoal Facilitou Facilitou, perde, né, pessoal? Facilitou, perde Olha lá, pessoal, olha lá Só dá o time de azul, pessoal Só dá o time de azul, pessoal Olha lá, pessoal, olha lá Dá o time de azul, pessoal Só dá o time de azul, pessoal Olha lá, olha lá Poxa É É Zamba, meu filho Aí é o fim de Zamba, meu filho A feira 3 a 0, pessoal, a goleada hoje vai ser pesada 3 a 0, ó Poxa É É Zé Diego, filho de Zamba, pessoal É 3 a 0, pessoal 3, o time de vermelho tão bom que tá, ó, pessoal Mas facilitou, brincou, perdeu Olha lá É, pessoal É Olha lá, pessoal O time de azul está virado na gota, pessoal O time de azul está virado na gota, pessoal É Veio para cima com tudo, pessoal Veio para cima com tudo, olha lá Só dá o time de azul, pessoal Só dá o time de azul, pessoal Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Olha lá, ó lá, ó lá, ó lá bicho hoje tá pegando. Hoje tá pegando, pessoal. Hoje a goleada vai ser grande. Hoje a goleada vai ser grande, pessoal. Tão bonzinho que começou, mas facilitou, brincou, perdeu. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, pessoal. O time vermelho tá no ataque, pessoal. O time vermelho tá no ataque. Olha lá, olha lá. Se liga aí, pessoal. Se liga aí, pessoal. Deixa aquele comentáriozinho, pessoal. Se liga aí no vídeo, pessoal. Deixa aquele likezinho também, pessoal. O joinha, pessoal. Se esqueça aí do canal não, pessoal. Dê aquele joinha, aquele likezinho e se inscrever no canal, pessoal. Pra ajudar lá o canal. Canal pessoal de YouTube, pessoal. Lá é o Sudizizê, pessoal. Olha lá, olha lá. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Canal de YouTube, pessoal. Lá é o Sudizizê no YouTube. Olha lá, olha lá. Poxa. 4 a 0, pessoal. 4 a 0, pessoal. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não tem ninguém, pessoal. Não tem ninguém, hein? Olha lá. Só dá o time de azul, pessoal. Só tá dando o time de azul, pessoal. Olha lá, olha lá. Só tá dando o time de azul. Piva aí, piva aí. Olha lá. O time de azul tá mais time, pessoal. Começou bom, depois afragou mais um pouco. E agora melhorou muito, pessoal. Olha lá, olha lá. Eita, poxa. Faltou besteira, pessoal. É, pessoal. Faltou besteira, pessoal. Vamos lá, vamos lá, Ateido. Vamos lá, vamos lá. Olha lá. Olha o gol, olha o gol. É! Valeu! 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 Olha aí, Ateido. Eu não deixo você aqui da amba. Olha aí, pessoal. É. 4 a 1, pessoal. Godigo, pessoal. Godigo. 4 a 1, pessoal. O time de azul ganha de 4 a 1, pessoal. De 4 a 1, pessoal. É, hoje o bicho tá pegando, pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. É, olha lá, pessoal. O time de vermelho agora quer virar o jogo, pessoal. Quer virar o jogo. Quer empatar, pessoal. O time de vermelho agora quer empatar. Olha lá, olha lá. Se for pra cima, empata, né, pessoal? Se for pra cima, empata. Olha lá, olha lá. Poxa, não tem ninguém, pessoal. Não tem ninguém. Facilitou, perdeu. Olha aí, facilitou, perdeu. Olha lá, pessoal. Olha lá. Lançamento da poxa, pessoal. Piba aí, piba aí. Piba aí. Viva aí, viva aí Olha lá, pessoal, olha lá, olha lá Não tem ninguém lá, pessoal Não tem ninguém de azul lá, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, oxa Quase que saiu o quinto, olha lá Olha lá É, cinco, pessoal É, cinco, pessoal Cinco a um, dois gols do Fio de Russo, pessoal É, é Dois gols do Fio de Russo, pessoal É Dois de Beto e um Fio de Zamba, Diego, pessoal É, tá de hoje A goleada vai ser grande, pessoal Hoje a goleada vai ser grande, pessoal É, hoje a goleada vai ser grande, pessoal Cinco a um, pessoal É, pro time de azul, pessoal O time de azul tá ganhando de cinco a um, pessoal De cinco a um É, pessoal, valeu mesmo, pessoal Valeu mesmo, pessoal Deu aquele likezinho, compartilha o vídeo aí com os amigos, pessoal Pra ajudar o canal Deu aquele likezinho aí, pessoal Valeu, pessoal É, é, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Só dá o time de azul, pessoal Só dá o time de azul, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Brincar não, barai Brincar não, barai Brincar aí dentro da barra, barai É pra levar mais Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, pessoal Olha lá, olha lá O time de vermelho agora, pessoal Olha lá, olha lá, olha lá Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal Se liga aí, pessoal Olha lá Poxa Rapaz, quero fazer bonitinho, pessoal Perto da bola, olha lá Fica mais difícil, olha lá É por isso que está perdendo, pessoal Quero fazer bonitinho Olha lá, olha lá Olha lá Olha lá Poxa Valeu, pessoal Obrigado mesmo, pessoal Depois eu gravo mais para vocês